A primeira vez que ouvi falar sobre o Raoni Barcelos foi há uns 7, 8 anos, quando fazia uma série de entrevistas na Academia Nova União, aqui no Rio de Janeiro. Lá, conversando em off com alguns atletas, perguntei por que a defesa de quedas do José Aldo, campeão peso-pena na época, era tão boa. Não lembro exatamente qual foi a resposta, mas lembro muito bem de ter ouvido que o único que o quedava de vez em quando era o Raoni. E aí fui atrás pra descobrir quem era esse cara especial, né? Encontrei algo muito curioso, um brasileiro wrestler, que além de campeão brasileiro e sul-americano de wrestling, era faixa preta de jiu-jitsu e filho de um ex-lutador, o Laerte Barcelos. A partir desse momento, toda vez que escutava que esse rapaz ia lutar, eu sintonizava. Vi então o Raoni sendo campeão peso-pena do RFA, defendendo esse cinturão duas vezes e sendo contratado depois pelo Ultimate. De lá pra cá já foram 5 lutas no maior evento do mundo, 5 vitórias, 4 no peso-galo, 1 no peso-pena, com direito a duas lutas da noite. O maior feito, na minha opinião, foi ter tirado mais de 6 anos de invencibilidade do Daguestanei Said Nurmagomedov, que apesar do sobrenome, não é parente do Habib. Mas o Said era provavelmente o cara mais duro, desranqueado que ele podia ter pego nessa categoria. Mas e aí, quando o Raoni vai progredir, de fato, avançar, se testar contra os caras que estão nas cabeças? Pra quem não lembra, no primeiro podcast de 2021, eu, o André e o Carrano fomos unânimes ao apontar o Raoni como uma das maiores, se não a maior esperança que o Brasil tinha no MMA no médio prazo. A gente também escuta entrevistas como a do Arley Alves ao PVT, dizendo que o Raoni é o cara mais completo que ele já viu na vida e não tem ninguém nessa categoria pra batê-lo. O lendário Pedro Rizzo, seu treinador, assina embaixo, diz que é craque, fora da curva e tá pronto pra qualquer top 5. Detalhe, por mais que seja grappler, Raoni treina com Pedro Rizzo desde 2008, ou seja, 14 anos treinando com o melhor que o Brasil tem a oferecer em termos de trocação. E esse é um daqueles casos em que a culpa não é nem do cara e nem da empresa, é do acaso mesmo, a popular Uruko Baca. Porque o UFC já tentou casar o Raoni 3 vezes com atletas ranqueados. Cold Stemma no 13º da lista, mas o evento acabou cancelado porque era justamente no início da pandemia. Meses depois tentaram o Merade de Vasco Livilho, 12º do mundo, o Raoni aceitou, mas aí a Comissão Atlética de Nevada embarrerou. Acontece que o brasileiro havia vencido o alemão Khalid Tarra um mês antes e a suspensão médica não terminaria a tempo. Pra terminar, o Ultimate se enfesou e deu logo um top 10 pra ele, o compatriota Rafael Assunção. Essa é uma daquelas lutas que sugerem a troca de guarda, né? E sem dúvida, a grande oportunidade da vida do Raoni. Aí o Assunção se machucou e, pra não ficar tanto tempo parado também, Raoni teve que aceitar um estreante, o argentino Marcelo Rojo. Meus amigos, a má sorte é tão grande que nem isso foi possível. Raoni anunciou hoje nas suas redes sociais que contraiu o coronavírus e tá fora do evento de agora, no dia 27 de fevereiro. Acaba lembrando um pouco o caso do Islam Mahashev, o sucessor natural do Habib, o cara que na AKA, American Kickboxing Academy, todo mundo já chama de campeão. Mas e aí? Teve que deixar a luta com o Michel Trator por causa do Ramadã, né? Feriado sagrado pros muçulmanos. A luta com o Massaranduba caiu, não se sabe bem porquê. O duelo com o Alexander Hernandes não rolou, porque foi no exato momento em que as fronteiras da Rússia fecharam em meio à pandemia. E dois encontros com o Rafael dos Anjos foram cancelados. O primeiro porque o brasileiro pegou o Covid. E o segundo porque o russo contraiu um furúnculo brabo. Vale lembrar que num certo ponto da carreira, o próprio Habib acumulava uma lesão atrás da outra desventuras em série e chegou a cogitar aposentadoria cedo, né? Imagina o que a gente teria perdido. No caso do Laerte, o grande problema já passa a ser o tempo. Porque por mais que ele tenha a quilometragem baixa no MMA e ainda seja considerada uma promessa, a Uni completa 34 anos agora, no dia 1º de maio. Ou seja, também já não é mais um jovenzinho. Enfim, fica a torcida pra que essa maré ruim passe o mais rápido possível e ambos possam engatar uma sequência aí de pelo menos 3 lutas num ano. Pra aí sim vermos todos os seus potenciais. Aliás, será que tô profetizando aqui dois futuros campeões ou secando os caras de vez? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal, dá um joinha aí. Se puder ajudar a fazer o vídeo, propagar. Como sempre, são apenas os meus dois centavos. E se você quiser virar membro do canal do Sexto Round, concorrer a essas belíssimas camisas e ajudar a gente a fazer o conteúdo, participar do conteúdo do canal, é só clicar no botão Seja Membro Azul aqui embaixo. Hoje mais cedo rolou o podcast do Sexto Round. Eu e o Lucas Carrano analisamos a divisão dos pesadões. Peso pesado. Quem será o campeão peso pesado no final de 2021? Chegou o Derek Lewis, tem o Enganou vs. Miocic, John Jones também na parada pra conferir a resenha. É só clicar no link aqui do lado ou conferir no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, tá lá nos agregadores também. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.